A história desta festa é de cantilha de abrigo-lhe Onde você se mudou, que este mundo está louco Que aproveita esta vida, aproveita essa luta do mundo Nós vamos mais a pão, nós vamos mais a pão E perdo queima a criança, abençado abaixo Pois os corpos na cabeça Onde você se mudou, mas os corpos na cabeça Mais alto, mais alto Mas os corpos na cabeça Amigo, o que é pesado Porque está aí que não é Onde você se mudou Onde você se mudou Onde você se mudou Com o cenário A mim nunca me enganar Onde você se mudou E a minha vida E a minha vida E a minha vida Onde você se mudou Onde você se mudou Como a ponta dela Amém 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 Música Ou 편ar Música E o que é o que é o que é o que é? É que verás terá-te o rei, desculpá-la ao homem, do rei de pôr na portuguesa, que a chadinha se não fizerá. E se não fizer mais, é isto que não fizerás, é isto que não sei mais, que a chadinha aparecerás. É um gato de irelhas pegando o pão, agora não é de comer cabaça. Leite, power, cabaça! Leite, power, cabaça! É o rio? É o rio? É o rio? É o caramelo de ele ter a desviado. Foi tão exigido. 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 Tu és bom e eu só canto com o dinheiro Eu só canto com o dinheiro A mulher do pé dos corpos Por que tu és barulho A minha mulher de cá A minha mulher de cá A minha mulher de cá Eu rio com o rosto a mim A minha mulher de cá O que tu és barulho A minha mulher de cá Os corpos do sol Eu valendo Eu lá sento com os brancos Eu atento com os corpos Aprendo de tanta gente E também que meu amigo Já canto com o dinheiro Já canto com o dinheiro Eu pudim bem com carinho Para buscar a meu amigo Já canto com os corpos do meu pai O quê? O quê? Eu perdí-lo Ela foi um o fériWhat Era um o fériah Eu perdí-lo Eu perdí-lo O meu amigo Ele é meu I食べ no ap Right Fala! Fala! I nhau! I just need to go! See him! We'll be out of the forest ride! Go now. Flor Tribe, come on! You chapter 8, you'reQUISALO! Take off your nepal! Yeah! Let's go it! You get aẹẹẹẹẹẹ! Go now! Essa quadra já foi bela, essa quadra já foi bela, porque tu nasceste para o patrão. Tu nasceste para o patrão, que até andas mais contente de ter os corpos do patrão. É associação! O quê? O quê? O quê? Ao arrasou em nosso colunço. É a montanha, meu Deus! Eu sou o pai de Nathal, eu sou a Svensa da Marinha e eu morro em Sumaruba. É a lei que passa-me vô. Tu ouviste cantador, sou amigo do padrinho Tu ouviste cantador, os corpos do teito testa Já serve para empilhador Tu ouviste cantador, os corpos Tu ouviste cantador, o dia do padrinho Tu ouviste cantador e o cabelo Tu ouviste cantador,acs É por tudo Ele está me achando sempre, Senhor, está me achando. Ele vai achar um papo, não consigo, uma lámpa. Ele vai achar.